Feliz Ano Novo, pessoal! Esse aqui é o primeiro vídeo de 2024 do YouTube Brasil. E eu nem acredito que a gente já chegou em 2024, tamo no futuro. Ninguém deve estar assistindo esse vídeo aqui, tá geral, comemorando e gritando nessa hora, mas eu tenho essa tradição no canal. De sempre fazer um vídeo pra postar um dia primeiro na meia-noite. E o principal objetivo mesmo é a gente estar junto, sabe, na virada de ano. Todo mundo se dando Feliz Ano Novo, comemorando junto, mas o principal. No último vídeo teve 7 mil comentários de pessoas colocando a sua meta pra 2023. E será que vocês cumpriram as metas de vocês? E agora eu quero muito saber quais são as metas de vocês pra 2024, porque as minhas metas vão tá aí nos comentários. Sinceramente, eu não cumpri todas as metas do ano passado, mas eu cumpri várias. Nem sempre a gente vai conseguir tudo o que a gente quer, sabe, mas o importante é não parar. E continuar dando nem que seja pequenos passinhos, sabe, pra gente conseguir é realmente essencial. Muito Feliz Ano Novo pra ti, de verdade, pra toda a tua família. Que esse ano seja muito especial pra gente, pro canal, pra tudo. E de verdade, eu tenho certeza que vai ser, obrigado por tudo e vambora. Feliz Ano Novo, até a próxima e tchau!